O que a gente vem fazendo ao longo dos anos é tentar concentrar o rebanho, aumentar a produção por hectare. O objetivo sempre tem sido a intensificação da produção por área, por hectare, por vaca, por lote. A genética para nós é fundamental, porque como o módulo é único, a única forma desse módulo produzir mais é aumentando a produção individual dos animais. Então ter aqui uma vaca que produza mais leite, que dure mais tempo dentro da fazenda, que tenha uma produção da vida maior para diluir os custos de criação dela como bezerra e novilha, são fundamentais para o sucesso do nosso projeto. Fundamental para nós, a primeira eficiência, eficiência na conversão alimentar. A vaca que come e produz leite com mais eficiência em relação ao que ela come. A segunda eficiência é a eficiência reprodutiva. Uma vaca que reproduza com regularidade uma cria por ano, que deixe a sua bezerra e que tenha uma vida produtiva longa. Isso pode significar a diferença entre o lucro e o prejuízo. Eu acho que a questão da mastite é sempre muito importante, mas fundamentalmente o grande desafio é a reprodução. A vaca só vai sobreviver com cascos bons, com boa qualidade de leite, com sanidade de ubre, baixa contágio de célula somática, com poucos problemas metabólicos do pós-parto. Então, isso está 100% relacionado com a sobrevivência da fazenda. Eu acho que o interessante mostra que uma vaca não é igual à outra. Então, o fato de você ter, numa mesma situação, uma diversidade tão grande com relação à célula somática e à fertilidade, mostra que a busca por esses animais, geneticamente, falando sobre o ponto de vista da evolução genética, é um trabalho fundamental para qualquer fazenda que queira sobreviver. E os desafios sempre aumentam, os custos aumentam, fica mais difícil a mão de obra. E a única maneira da gente resolver esse problema é sendo mais eficiente e, para isso, nós precisamos de vacas mais eficientes. Então, não há dúvida que a gente tem que perseguir esses animais melhores e replicar os melhores animais dentro da fazenda, seguindo esse modelo de avaliação que a CRV está nos proporcionando. Eu acho que tudo que a gente consegue propor na teoria e comprovar na prática, é o que nos dá a segurança de usar o método. E isso aconteceu, de fato.